É a fortuna, é a fortuna que a fortuna vem na janela, dá licença meu patrão, que amanhã é livre dela. Contei o senhor cantando pra ela, nossa empregada, bonita e filial. Patrão, o bem vivido aí nesse instante, que o senhor cantando no boiadeiro é ante destino que a vida faz. A música fala de uma boiada que o senhor levou de Minas pra Goiás, onde eles cantavam a tomate e o destino é marcado igual o laço trançado. Hoje o senhor tem vivido, patrão. Dois irmãos que cantem mamados, vem aí na nossa fazenda, patrão Juliano e o Jornal. Hum, coisa boa. Então vamos lá, vamos lá receber. Ô cabra bom, rapaz. Já quei seu, ó. Opa, beleza? Beleza. Tô sentindo o cheiro da casa queimando já, rapaz. Ah, eu já oraram tanto pra vir aqui, ó. Aquele novilhinho já virou todo, agora vai ter que lançar o outro lá. Buscar o bicho aí no pasto, ué. Laça o bicho. Olá, olá, vamos lá buscar ele. Sou o maior laçador dessa região ali. Com a fome que eu tô, sou capaz de comer esse boi inteirinho. Sozinho, né? Sozinho, então eu vou ter que chamar muita gente pra segurar o boi pra você comer. Ó, rapaz. Ó, lá, lá. Queada. Vou rolar a bicha e correr pra trás, viu? Não fica pra trás de mim, ó. Ah, certo. Deixa o louvor. Tá doido. Dá uma participinha, é? Não vai não. Tá doido. Não vai não. o 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